Música Especial pra você. Sabe o que faz a diferença entre os líderes, os vencedores, as pessoas que fazem diferença nesse mundo? É a voz de comando, o tom da voz. A voz tem um poder. E o que acontece? A gente precisa aprender a usar a voz pra ser persuasivo, pra ser convincente, ser verdadeiro em tudo que a gente fala. Não adianta, por exemplo, você que é gestor, diretor de uma empresa, simplesmente dar uma ordem para os seus funcionários, a sua equipe, se você não tiver uma voz de comando, um tom de comando, que faz com que os seus funcionários absorvam o respeito e a autoridade que você tem investida. Ou seja, é preciso saber persuadir, é preciso saber conquistar. Ninguém, por exemplo, vai conquistar um grande amor se não falar com amor, com delicadeza, com carinho, não tiver algo diferente na sua voz. Ninguém vai ser engraçado se não tiver aí um tom de comicidade, um tom de alegria no que fala. Ninguém vai vender um produto se não tiver muito entusiasmo, muito gás naquilo, mostrar que realmente é o melhor produto que está vendendo ou serviço. Então é preciso aprender a dominar a voz, a dominar as técnicas de linguagem corporal, para ser convincente e ser principalmente vencedor no mercado de trabalho. Por isso, curso de oratória com Ramon Barros. Acesse agora ramonbarros.com ou ligue para a gente para você fazer parte dessa turma em Cachoeiro. 3521-6144, WhatsApp, DDD28-99909-8981. Eu espero você no topo do sucesso!